Salve, salve rapaziada, RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like, ativando o sininho e você receber todos os vídeos e todas as notificações, então bora lá reagir as batalhas do Dudu. Já tá bem feio, você não é Romeo e Aranha, mas se apanha, pode jogar os menino no esgoto, eu sou pior que o Rap Game, então melhor você não gostar, que uma história diferente eu vou ter que contar, você falou que hoje você vai me matar, mas esse é um sonho, foda e difícil a realizar, fraco, então é melhor te dizer, eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você, ou não, isso aqui não é pra ter comparação, já que em quesito pro style, minha vida sempre vai pro chão. Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode par, se alimentando do medo que existe no meu olho, então continua caçando medo, pois você nunca vai achar. Calma aí, mais uma vez aqui ó. Não há, não há, não há, não há, Cê sabe de medo não esplana, não roda o globo hoje pra você até repana, mas sabe que essa parede é exquisita, sem pra tirar o globo eu sou flash de soco de massa infinita. Ah, ah, melhor não se adaptar Nessa corrida da Alventa sabe que não é gostar Mas sabe que ser um arrombado Sou tipo elo, não importa a aposta Eu sempre acento o taco Não tem nada de comprovar o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Crítica e horripilante Seu pior pra estatística Ah, é só mais um Não importa, mano, eu não sou abelha Te ataco forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que o Alventa é fraco e é sem reação Eu tô com um ferrão, não sou abelha Eu sou zangão Ah, não tô zangado Eu vi feliz por poder representar o Estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim Esquece o papo de regóis Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Oh, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira, mano E você perde o socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende e eu fico com dó PTK rima resistente, então me chame de cipó Mas, mano, você não entende e não tem PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen Dudu não tá zen, cê quer parear Eu sou árvore de mangue e minha raiz é aria Ou não, ou você quer batalhar Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar Ou não, eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África, eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem, quem manda mal Você conhece a árvore, eu sou espiritual Conhece a África, eu sou Brasil Tô forte e fácil Você não sabe metade da cultura Que a gente tem é de lá Ô, tá pronto, você quer falar Mas não conhece seu país e quer É, essa é a visão Só que na África eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala topa Eu vejo aculturação, que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro, ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você separar e reaper Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba Sua cena e a sua luz Você não entende, é tipo França Revolução, a gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Ó, 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 ó Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa perdeu? Ainda seco sou Mas sabe que esse cara aqui falou Que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e gude Fechou X, X Mas Dudu é só tentação Esse cara aqui tenta Mas não consegue ser bom na apresentação Você só bate Dudu rebate Goncou que bate no empate Enquanto eu sou massa na pista Você carrinho de bate, bate Você fica ou você volta Isso é bate, volta Ou você espera ou você pensa Sabe que agora tudo é tipo a arma aqui Para assim me faz essa situação Fica propensa Eu não fechei no flow Você bateu a mão Mas sabe que agora o barrito para Oh Bota sem bolar Mas a mão bate igual a sua Mas não é só a cara É, mano Só que você não entende Eu porto o pote É, X tentação Só que aquele tenta sorte Porque se joga na pista Montando rima Esse live O beat Você não sabe o que vai perder Nem é PTK Hoje o que te bate é o Patrick Tem um mais dois versos Tipo Rick e Maury Mano, eu controlo o todo E eu uno o verso É, X tento Mano, mandando nesse momento Tipo Rick e Maury Te mato em cinco dimensões E apago sua linha do tempo Ele falou que é tipo tentação Mas acabo com sua vida Quem é bom de verdade Não precisa de mais de uma tentativa Eu sou Rick e Maury Mas agora você repete Eu sou Dragon Ball Tudo mais forte do Universo 7 X tentação Tô tipo achante, mano Esse é o dance Você não entendeu nessa música Você tá mais para a last chance Por que não entende? Acha que é só ficar no rima Dança e dance Só que mano é tipo desse track Você não entende Drake e Josh Então pense Let's go Drake e Josh Você nem aí, Carly Mas agora você não tá comigo Eu não sou X tentação Mas eu te bato Sem chamar meus amigos Siga amigo Que não tá com os amigos Minha rima chega e te reparte É, muito fácil falar Que não tá com os seus amigos No seu carro sempre tem Dimas e Cavati É foda Mano, você nunca tá sozinho PTK mostrando o que é uma direção A diferença entre uma direção Pra o seu caminho No nosso carro tá Dimas e Cavati Mas é o que você ainda tá falando Sim, o nosso carro Nós mesmo Que faz anos que a gente tá pagando O que a gente tá rolando Fala pra caralho, então pode vá Muito falar, fala que a gente é playboy Se não tá lá pra trabalhar E ajuda É, mano Não trabalho pra ajudar você Normal Uns pagam com cash o carro Os outros só pagam pau É, você não entende o que É, rima destaque Você quer ser surfista Gabriel Mediano tá Surfando nesse hype Eu tô surfando no hype Que eu mesmo criei Sabe que agora Minha rima cê trava Quando a gente pulava a roleta Para ir para a Viana Onde cê tava? Então Eu tô surfando na hora Cê não dá um pote par Eu tô há cinco anos nessa porra Com a você que chegou Agora tirar meu lugar Barulho pra fazer Tu, pois Na rima cê não é sante A vitória Você não acha igual Acho alto Pois sabe, Manu Que sabe que eu mostro o esforço Pois Minha rima não é one piece Mas cê pode chamar de tesouro Mas Eu bato nesse cara Pois cê sabe que você é vacilão E em questão de rios de rima Sabe que eu faço a divisão E hoje eu me estico Manu Sabe que esse teste é o invento Pois meu conhecimento Estica em gol E te batendo o talento Ei Sim, ao Blue Dudu De Pioti Ao Black Te ensinando como é que se faz rima Ganhando batalha A noite de A.O.Rap Esses moleques tão fracos Toca o opaco pro saco Cê vai Tá fácil Pois Não importa quanto tempo treina Sou all might Não sou frágil Então pode vir no soco Braco Cê quer treinar de clima One Piece Tá bem Tô tipo bala branca Eu morro em pé Não caiu pra ninguém Ei Não entende de nada Ou pode falar de blitz De du não tem Guarda Ele é tipo espada Trava, mano Pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco Pra te bater Eu só vou no One Push Man Não sei se eu mando bem Tipo soco Pois cê sabe que você não ganha Acho que você bebe bate e passa Nem se você fosse o Saitama Ei Cê falou de One Punch Man Aqui não tem porrada Tô numa boa Tente e fique tício Pois no X1 cê chama pessoas Ei Pode comer essa história Porque tícia Eu vou te explicar Pois sua história Se ele é ao contrário Começou da morte É tipo um mangá Eu não vou no soco Vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no par Eu deixo você pegar Até o rugal Você apanha meu mano Sabe que versus é do Zordi Eu bato nesse cara Na rima Sou tipo Sassori Ei 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 Bora os beats de um minuto né véi Olha aí ó Isso aí Ai caralho Calma 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 Se sua tia é dona do fliperama Cê volta pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nenhuma Esse é o gordinho Que vai pro valor famoso Bota ficha Ei É o cara que bota ficha pro cará Que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota E eu acho que você é mais chato do que os cara Que é dono de bola Sabe mano Que agora você aqui na casa É o tipo de cara que pede e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha Não tinha chinelo E não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo Eles me escolhiam Porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha Ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante Se transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate Pra ver se você tem talento Mas você não tem Pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS Hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano Pois cê perde a trilha E fica insegudo Pois não passa de pedida Vou dedicar a calma E sou escroto Não é chocolate Mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o caroto Então Cê pode ganhar briga de novo Sabe que agora Eu sempre faço a rima pro povo Nem essa de Majin Buu Cê marcou de besteira Sou eu Vubu Magro, cinza e com olheira Duvido sem pensar E agora Patu Ele é tão fraco Que pra água escover Pega o dedo É tipo olheira mano Mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itaxa, Materaço E hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto eu vim para vencer E hoje eu te foto Vamos, fode a Nestlé Bisnaga só você que pega Não treme Eu fazendo izaname Cê chamou de estereme Pediu pra eu explicar o truque Como é que se faz Mas a chama do inferno Nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque B.S. Veio e fez Truque de mestre Mas sabe que na rima Hoje você não sucede Você não é pedrela Mas sabe que tá fudido Pois hoje parceiro Eu te deixo engochou Passar programa de mágica Na recorte Primeira tira Pois o seu truque de mestre No fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica Mano, mas cê tá fudido Mágica de verdade É na favela encontrar um pai visível Mas você não entende O seu mané Hoje rima, meu mano Hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano Eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos Pois a maioria é chá de sumiço Então aprende o bruxo Preto de araque Pois quem tá ensinando o truque É tudo mandraque Então rapaziada Que foi a reação da batalha do Dudu Se inscreva no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos Pelo apoio pelo carinho Eu sou o HD aqui Tamo junto É nóis Falou